O Sol e a Lua Foram tantos doces beijinhos E um abraço, tantos carinhos E o Sol ficou do de um vermelho Pra noite chegar Quando uma tocou na areia A Lua então virou lua cheia E nasceram as estrelinhas do céu Pra noite enfeitar Vem minha estrelinha Vem pra mim Vem correndo me acender Traz quem tanto eu quero Assim, assim Traz meu ser com você Vem minha estrelinha Vem pra mim Vem correndo me acender Traz quem tanto eu quero Assim, assim Traz meu ser com você Vem minha estrelinha Vem Vem minha estrelinha Vem Vem minha estrelinha Vem pra mim Vem correndo me acender Traz quem tanto eu quero Assim, assim, assim Traz quem tanto eu quero Traz quem tanto eu quero Vem minha estrelinha Vem, minha estrelinha Vem, minha estrelinha Vem, minha estrelinha Vem pra mim Vem correndo me acender Traz quem tanto quer Assim, assim Traz-me assim com você Vem, minha estrelinha Vem pra mim Vem correndo me acender Traz quem tanto quer Assim, assim Traz-me assim com você Vem, minha estrelinha Vem pra mim Vem correndo me acender Traz quem tanto quer Assim, assim Traz quem tanto quer Assim, assim Traz quem tanto quer Assim, assim